O Senado já fez a sua parte, já votou, o projeto já está aqui e nós realmente temos que fazer esse esforço redobrado aqui na casa para que o nosso presidente, Arthur Lira, possa colocar esse projeto em votação o mais rápido possível. Nós sabemos da importância dessa categoria, principalmente agora na pandemia, são verdadeiros heróis e a gente sabe das condições precárias que esses profissionais estão trabalhando. Muitos deles têm que ter dois, três empregos para sobreviver, técnicos de enfermagem, auxiliares, ganhando pouco mais de um salário mínimo. Eu conheço essa realidade de perto, eu sou do norte de Minas Gerais, conheço de perto o trabalho do SAMU, o trabalho dos PSF, o trabalho dos hospitais filantrópicos e também nas clínicas particulares, o que essas pessoas fazem no dia a dia. Então nós temos que dar uma resposta. Nós precisamos chegar na Semana da Enfermagem com esse assunto resolvido aqui na casa, aprovado. Espero que a gente possa votar isso o mais rápido possível e dar essa resposta que o Brasil tanto espera ao reconhecimento dos profissionais da enfermagem.